A Sétima de Mahler foi considerada pelo próprio compositor como a sua melhor sinfonia, mas não se tornou tão popular assim por sua grande complexidade técnica. Também chamada de Canção da Noite, foi essa obra escolhida pela Flarmônica de Minas Gerais para encerrar a temporada 2016. E nós conversamos com o maestro Fábio Mequete sobre Gustav Mahler e sua Sétima Sinfonia. Mahler foi um compositor que nasceu na Boêmia, hoje na República Tcheca, na segunda metade do século XIX, e na verdade a carreira dele inicial foi mais como regente, ele é reconhecido como um dos maiores regentes da época, foi regente da Orquestra de Viena, eventualmente até foi convidado para ser regente da Orquestra Filarmônica de Nova Iorque, era na verdade o grande nome daquele instrumento que estava se constituindo pouco a pouco no século XIX, que era a Grande Orquestra Sinfônica Romântica. Então, mas nas horas vagas o Mahler também compunha. Como ele era um regente, então ele via a Orquestra com uma maneira diferente, ele via a Orquestra de dentro para fora, como ele era regente também, ele escrevia todos os detalhes que você pode imaginar para cada músico. Então, às vezes, por exemplo, tem vários músicos tocando exatamente a mesma melodia, mas um tem piano, outro tem forte, outro tem staccato, tem legato, porque ele estava pensando no resultado prático daquilo como regente. E do ponto de vista, vamos dizer, da presença dele dentro da história da música, que eu acho que é um compositor essencial, justamente porque ele representa essa desintegração, a decadência do século XIX, dos impérios que estavam sendo dissolvidos politicamente, daquilo que precedeu a Primeira Guerra Mundial no começo do século XX, a desintegração do sistema tonal, que também foi acontecendo já com obras como Wagner, já propunha uma desintegração daquela relação que a gente conhecia já há dois séculos, da música tonal bonitinha, o Mar já foi explorando isso, a desintegração das formas musicais, a música dele, logicamente, que tem forma, mas ele não segue mais aquela questão de tema A, tema B, desenvolve esse, desenvolve aquele, repete, a forma vem de dentro para fora, é uma forma orgânica ditada pelaquilo que vai se desenvolvendo durante o processo de composição. Ele queria que cada sinfonia fosse a descrição do mundo em si, então o mundo de contradições, é um mundo de tensões, é um mundo de amor, é um mundo de paixões, mas cada obra representa a visão dele do momento, do mundo ao seu redor. Ele abriu a porta para compositores ouvirem a orquestra de uma maneira diferente, até então a orquestra estava se expandindo, mas ninguém tinha escrito com tanta constância, com tanta ênfase para uma orquestra tão grande, na época ele era conhecido como megalomaníaco, como compositor que fazia muito barulho, colocava qualquer coisa na orquestra, não era bem assim, mas ele expandiu essa aquarela, vamos dizer assim, essa palheta sonora com instrumentos em número e também em diversidade, percussão, ele introduz, por exemplo, as campanas das vaquinhas, que a gente coloca nas vacas, na sétima sinfonia tem bandolim, tem violão, que são instrumentos que geralmente não compõem a orquestra sinfônica. E tem a influência dele pessoal, Mahler era uma pessoa difícil, Freud fez análise de Mahler e foi uma das poucas pessoas nos escritos de Freud que disse que teve dificuldades enormes em poder diagnosticar o que realmente acontecia com o Mahler. Ele era maníaco depressivo, tinha momentos de grande entusiasmo, momentos de depressão extrema, ele compunha só nos verões, porque era a época que ele tinha férias, da atividade dele como regente, tudo um pouco bem separado na vida dele, conflitos pessoais, conflitos internos, e isso tudo a música dele reflete de uma maneira muito especial. A sinfonia número 7 é das 10 que ele escreveu, 9 completas, é a que eu particularmente sempre tive problemas em entender, em buscar um entendimento. Tanto é que a primeira vez que eu estou fazendo, as outras quase todas, com exceção da oitava, eu já fiz. Mas a sétima eu sempre busquei, esperei o tempo certo para poder avançar. Não porque seja mais difícil, não porque seja necessariamente mais complexo do ponto de vista técnico, mas ela é uma sinfonia que realmente tem muito contraste. Então você tem movimentos como os movimentos ímpares, 1, 3 e 5, aonde você tem grande drama, momentos, novamente, maníaco-depressivos, momentos de grande euforia, momentos de grande depressão. O terceiro movimento, por exemplo, é fantasmagórico, ele tenta mostrar o lado sombrio das coisas, as coisas tenebrosas. Eu até falei com a orquestra que parece o morro dos ventos uivantes, as cordas fazendo coisas cromáticas, glissandos. O quinto movimento é grande exaltação, quase um tributo ao barroco, de uma certa maneira, mas o barroco com esteroides, porque é uma orquestra grandiosa, fortíssima, mas com instrumentos que tocam muitas vezes como se estivesse no século XVIII ainda. E os movimentos 2 e 4, os movimentos pares, são serenatas, são movimentos de repouso. Depois de toda essa euforia e coisa que ele cria nos movimentos ímpares, ele precisa de um contraste sempre. A CIDADE NO BRASIL Então, o que significa isso? Significa esse contraste, logicamente, que vem da própria natureza da peça, grande tensão, dramaticidade e repouso, tensão, dramaticidade e repouso, exuberância. Isso tudo é importante do ponto de vista de uma obra ser convincente. Mas acho que também vem dessa questão, o Mar era uma pessoa extremamente sensitiva, sensível aos momentos da história, quase como prevendo o que ia acontecer. Eu acho que a música dele talvez seja de todas as obras do começo do século XX, a precursora de anos que logo depois iria acontecer a Primeira Grande Guerra Mundial. Ele já previa essa decadência da sociedade, das instituições políticas, da moral da época, do desapego às verdades da época. Então, isso daí se reflete nas harmonias que ele escolhe, nas estruturas que ele escolhe também para as suas músicas. E eu vejo essa sinfonia justamente mostrando a indecisão do momento, a pergunta aberta ao futuro, a pergunta não respondida, e ao mesmo tempo um apego àquilo que dava conforto, que é o passado. Quando a gente não sabe o que vai acontecer com o futuro, a gente se apega ao que a gente sabe de bom do passado. Então, em certos momentos, você vê um apego a minuetos, que era uma dança do século XVIII, a serenata, como eu falei anteriormente, a momentos totalmente tonais, totalmente tranquilos, relaxantes, porque ele queria uma base que estruturasse a ele emocionalmente, e o público que ouviu essa sinfonia, ao mesmo tempo para contrapor aquela realidade do momento. Tanto é que quando essa obra foi estreada, vários compositores que viriam a ser modernos, como Schoenberg, Weber, Berg, viram essa sétima sinfonia como uma nova coisa. Era a sinfonia que todo mundo achava das de Mahler, inclusive vários deles eram críticos de Mahler, que achavam que ele se apegava ao passado, como sendo, na verdade, uma abertura ao futuro, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista harmônico, a instrumentação. Eles consideravam, e o próprio Mahler acabou considerando a sétima como a melhor de suas sinfonias. a sétima como a melhor de suas sinfonias. A sétima como a melhor de suas sinfonias é falajada pelo des Risos, uma boa de suas sinfonias quaป! Estupendo a sétima como a melhor de suas conussias e fil트 do um des